O que é a cara do jubileu? Irineu, você não sabe nem eu Vai tomar no cu Tô namorando todo mundo Tô em 39% anjo perfeito Mas aquele por cento é Vagabundo, usuário de entorpecente, ladrão vagabundo Tô namorando, usuário de entorpecente, ladrão vagabundo Tem uma história Que morrendo de fome nos braços da criança Ela perguntou Você é o Pelé? Pão Que morreu J. 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 Daíra L. Ladrão Maria Maria V. Maria Caraba Kid Quem cadubra o cacete R de Apeitado S E piaba We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than